Ó o campeão Ajeitando os calcinhos pra Pra sapata Pra sapata Fundação, valeta Tudo dentro da normalidade Então essa daqui, ela pega só Ela daqui pra lá Ela morre, né? Isso Daqui pra cá ela nasce, subindo o pilar Esse daqui Não, esse aqui faz parte da fachada Esse aqui faz parte da fachada, ele vai de ponta a ponta Desde o começo até lá em cima Porque tem aquele detalhe da fachada, tá? Até ele pega dentro e fora Ele é aberto, o pilar é estéreo, tá? Depois nós vamos mostrar o projetinho da fachada Pra você entender melhor, tá? Todos esses aí são estéticos Porque fazem parte da fachada Correto, não? Perfeito, então ótimo